Olá, meus amigos, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um canal esportes pela TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnonde Melo. No programa de hoje nós vamos trazer todos os detalhes das partidas desta quarta-feira pela Copa do Brasil. Em ação, um dos nossos representantes. Afinal, o último representante de Alagoas na Copa do Brasil, que é o CRB, já que os outros representantes já estão eliminados da competição. O Asa foi eliminado pela equipe do Genos, que acabou inclusive gerando toda aquela manifestação, uma movimentação enorme nos bastidores com a saída do presidente Bruno Euclides e a chegada, a promoção de Eli Carlos na presidência executiva do clube. E também o outro representante de Alagoas, o Cururipe, foi eliminado pelo Botafogo. Então só o CRB ainda permanece vivo na Copa do Brasil e vai tentar uma tarefa muito difícil hoje, vencer o Vasco da Gama, que está invicto há mais de seis meses no estádio tradicional, histórico, São Januário, estádio do Vasco da Gama. Jogou hoje à noite. Então você daqui a pouco vai acompanhar os detalhes dessa chegada do CRB. A cidade maravilhosa, as possibilidades das equipes para o jogo desta noite e tudo o que o CRB precisa fazer para entrar para a história, para conquistar essa classificação. O CSA anunciou ontem uma longa lista de reforços para a Série D do Campeonato Brasileiro. Pelo menos 13 atletas confirmados e bons jogadores, por sinal, para a disputa da 4ª Divisão do Futebol Nacional. E nós vamos daqui a pouco também repercutir, trazer todas essas informações para você que acompanha aqui o Canal Esportes. E destacar também os jogos de ontem da Copa do Brasil, a abertura de mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e os jogos decisivos da Libertadores da América também está entre as pautas do Canal Esportes desta quarta-feira, que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos já. Você tem visto que a Lagoas teve a maior redução dos índices de violência do país em 2015. E o governo do estado tem pressa para reduzir ainda mais. Maceió deixou de ser a cidade mais violenta do Brasil. As forças policiais trabalham integradas, com mais policiais nas ruas e mais tecnologia. Essa é a nova atitude. É uma nova Lagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa. A vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e a NASP. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Mais de 50% vendido em apenas dois meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residence conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável. Serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residence. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação, teto e rabo. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas. www.tce.al.gov.br A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Fazer pão. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo eu queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso existe o SEBRAE, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o SEBRAE. Nos preparamos com excelência. Cuidamos de cada detalhe. Trabalhamos duro. Nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das quatro melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro, em quatro categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Reconhecimento. Responsável técnico doutor Arthur Gomes Neto. CRMAL 2503. Beleza, então. Agora sim, começando o canal Esportes. Lembrando que a TVMA, emissora da organização Arnonde Melo, também está disponível através da sua programação pelo portal gazetaweb.com. O aplicativo TVMA e todas as plataformas através do seu smartphone também dará a condição de você poder acompanhar a nossa programação em alta definição. 3377 9097 é o número da TVMA Canal 25. Você pode interagir diretamente com a produção do programa ou pelo nosso WhatsApp, que é o 98107 9872. Lá você pode mandar seus textos, seus áudios, seus vídeos e contribuir, trazer a informação para a nossa equipe. Tá certo? Vamos começar o programa de hoje e vamos trazer as notícias. O Giro da Itália teve momentos marcantes. E você vai poder acompanhar agora essa condição, essa décima etapa na temporada no ciclismo, uma das principais competições do planeta. Vamos ver. Décima etapa do Giro 2016, de Cambi Vicente até Sestola, 219 quilômetros no total. Primeira etapa que nós tivemos uma montanha categoria 1, as mais altas, no Giro de Itália. Mas não chegava ao alto dessa montanha. E sim, uma montanha mais suave, de categoria 3, cerca de 7 quilômetros, com uma porcentagem de inclinação de 5%, que para os ciclistas profissionais é muito sossegado. No final da montanha de categoria 1, tivemos a definição da prova. O Cúnigo venceu a montanha e conseguiu os pontos azuis, que eram o seu objetivo na camisa de montanhista, e abriu espaço ali para o Giulio de Cone e da Bardiani acelerar na descida, subir a outra montanha sozinho e ganhar a etapa. Lá no pelotão, o Brambilla sofria, e, havendo a sua camisa rosa, ficar um pouco mais distante nessa etapa. Restou a ele fazer o trabalho para o seu companheiro de equipe, o Bob Jungels, que tinha a camisa branca, para que esse sim assumisse a camisa rosa. O Andrei Amador, terceiro na classificação geral antes da etapa, ainda tentou um ataque na descida para assumir essa camisa rosa para a Movistar, mas o pelotão acelerou e acabou tirando a oportunidade do Amador de vestir essa camisa. Bob Jungels, então, é o novo camisa rosa do Giro de Itália. Nem Nibali, nem Valverde, nenhum dos dois conseguiu tirar tempo um do outro nessa última montanha. Grande destaque do dia, o abandono também do Miquel Landa, que era um dos concorrentes aí, a camisa rosa, no final do Giro de Itália lá em Turim. Ele passou mal, teve um problema estomacal e acabou abandonando o Giro de Itália. Giulio Ticone, grande vencedor, equipe convidada, a Bardiani, foi bem bacana. Nessa quarta-feira, a décima primeira etapa que teve vir para o sprint, no Giro de Itália, às 10h30 na ESPN. Todas as informações desse trabalho da ESPN, acompanhando também uma das principais competições do ciclismo. E nós vamos aqui sempre dando espaço também para trazer informação. Belas imagens nesta etapa, a décima do Giro de Itália, que teve aí um resultado expressivo para também um ciclista italiano. A CBF apresentou ontem o troféu para a imprensa do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Vamos dar uma olhadinha então. Troféu mais cobiçado na categoria Futebol Feminino aqui no país. E, claro, você fica por dentro também desse troféu, que é um dos mais belos que o país tem em suas competições no futebol profissional. Mesmo sendo um futebol muito sofrido esse ainda, o futebol feminino aqui no Brasil. Mas a CBF, como incorporou, trouxe uma condição de apadrinhar também essas competições, não só as competições tradicionais, como o Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino, mas o Futebol Feminino, Copa do Brasil Sub-17. Essas competições que já não tinham tanta visibilidade assim em outros tempos. A CBF decidiu padronizar esses aspectos e, consequentemente, dar um brilho, dar uma motivada, principalmente com essa beleza que foi mostrada agora, esse troféu para o campeão, para o time campeão da competição. O time que conquistou o troféu, a primeira colocação no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O Nenê, jogador do Vasco da Gama, que enfrenta hoje à noite o CRB, falou da qualidade do gramado do estádio de São Januário, depois que o Vasco passou praticamente uma semana sem realizar atividades no futebol profissional, no principal estádio do futebol carioca, estádio particular. O Vasco da Gama é o único clube do Rio de Janeiro que possui estádio particular. Nem Botafogo, nem Fluminense, nem Flamengo. Todos recorrem ou ao Maracanã ou esperam a recuperação do Engenhão para poder ter os seus estádios de volta. Então, o Vasco é o único que mantém seu estádio particular. E o Nenê elogiou bastante essa estrutura do clube para o jogo desta noite contra o CRB. Ex dos quatro gols do Vasco na vitória sobre o Sampaio Correia pela Série B do Brasileiro, o Nenê chegou à artilharia do time, mas nem se importou. Não, eu não penso em nada disso. Minha função é dar passo de gol, assistência, depois o gol é lucro. O que o jogador queria mesmo era manter o companheiro Riascos com quem divide essa artilharia. Eurico Miranda já ofereceu pagar integralmente o salário do atacante, antes dividido com o Cruzeiro. Mas o presidente do clube mineiro já disse que quer o jogador de volta. O que em São Januário é encarado como uma forma de pressão por uma oferta melhor. A vontade dele é de ficar aqui, eu já disse isso. A família dele, como a minha, gosta, adora o Rio de Janeiro. Não quisemos nos despedir muito porque a gente ainda tinha esperança de que ele pudesse continuar. Então, está aqui ainda no Rio e espero que, como eu falei antes, tenha um desejo feliz para ele, para nós também. Nesta quarta-feira, quem deve assumir o lugar de Riascos é Tales, que já marcou seis gols nesta temporada. Jorginho ainda pode poupar alguns jogadores, já que depende apenas de um empate para avançar na Copa do Brasil. O jogo desta quarta marca ainda o retorno da torcida a São Januário. O time não joga por aqui desde a primeira fase da Copa do Brasil contra o Remo. Um afastamento de três semanas, que Nenê garante ter sido positivo. O campo realmente teve um descanso aí, isso é muito bom, que está um tapete. Hoje no treino a gente pôde ver que está realmente muito bom. Isso é, para o nosso jogo, isso é excelente, jogar na nossa casa com a nossa torcida. Realmente é um, é bem gostoso e um ânimo ainda maior para a gente passar aí dessa fase na Copa do Brasil. Invicto a 27 partidas, o Vasco encontra nas próprias marcas ânimo suficiente para ir atrás de novas conquistas. Beleza, né? Mas vamos torcer que o CRB hoje consiga entrar para a história, eliminando o Vasco da Gama, o que seria fantástico, já que a direção do CRB também está oferecendo uma boa premiação para o grupo. Quem passar para a terceira fase vai faturar 600 mil reais. Essa é a cota de participação que a CBF está também oferecendo para o time que conseguir passar de fase. A direção do CRB ontem disse o seguinte, que se o CRB passar para a terceira fase, eliminar o Vasco da Gama, vai oferecer metade dessa premiação para o grupo, ou seja, 300 mil reais para dividir para todo o grupo. É uma motivação extra para os jogadores que não precisam de dinheiro nessa altura para estar motivados, mas é bem verdade que em todo e qualquer dinheiro adicional sempre é bem-vindo. Então, uma condição como essa, para o CRB, fica aí a promessa da diretoria. Bom, vamos dar sequência aqui ao canal Esportes, o Luan, jogador do Palmeiras, né? O Fábio estava falando agora, fala aí, Fábio, né? Agora? Palmeiras, está aí o seu time. Começou bem o campeonato brasileiro da primeira divisão. Ele falou que não se importa com as críticas, não. Eu estou falando do jogador Luan, vamos ver. Boa tarde, primeiramente, a todos. Pô, estou feliz na minha volta. E não é para menos. Depois de ficar longe dos gramados desde setembro de 2014, o Luan foi relacionado novamente para uma partida. Foi bastante surpreso para mim. Foi a mesma coisa quando eu subi profissional a primeira vez. Senti bastante emoção. Cheguei até a chorar, assim, no quarto. Por tudo que eu passei, né? Por todos os tratamentos que eu vinha fazendo durante o pé. E pensar que muita gente apostava que o Luan não voltaria mais a vestir a camisa do Palmeiras depois de ser negociado no fim de 2012. Muita gente, menos ele. Eu tinha contrato com o Palmeiras ainda, saí emprestado. Então, eu imaginava voltar. E a imagem que eu levava do Palmeiras é a imagem de 2012. Sendo campeão, saí daqui em 2013 fazendo gols. Então, essa é a imagem que eu procurava e queria voltar para o Palmeiras. No Palmeiras, Luan foi campeão da Copa do Brasil, mas rebaixado para a Série B no mesmo ano. E digamos que a relação com a torcida ficou estremecida. A crítica, todo jogador, acredito que tem. Não tem nenhum que eu acho que não passou por isso. A crítica é bom para você melhorar. A crítica é bom para você chegar nos treinamentos e dedicar um pouquinho mais para chegar no jogo e melhorar. Agora, aqui no Palmeiras, todo mundo anda preocupado com o Gabriel. O jogador sofreu uma lesão na coxa esquerda e fica fora por até quatro meses. A gente ficou bastante triste. Opa, beleza? Tá certo, então. Bom, os jogadores do Palmeiras que se encontram machucados e nós vamos aqui, nesta sequência, trazer mais informações. Tá certo? Essa lesão do Luan, que demorou um longo período, é preciso dizer que o trabalho que foi feito para recuperar o jogador, e todo mundo sabe que quem se machuca passa por esse momento, né? Um momento onde se é esquecido pela própria imprensa, não se dá muitas notícias. O retorno sempre é comemorado. Vamos torcer que o Luan, em breve, possa ajudar o técnico Cuca nessa arrancada do Palmeiras, já que a promessa foi ambiciosa. O Cuca disse que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Então, vamos ver. Mas ele tem que confiar mesmo, como comandante técnico da equipe, e se você não passar essa confiança para seus comandados, você está correndo errado. Então, no futebol, todo mundo precisa de confiança e uma motivação extra sempre é válida. Vamos dar um rápido intervalo agora, no próximo bloco nós vamos falar de Copa do Brasil. Ontem tivemos jogos, é, rapaz, a segunda fase da competição, definindo mais classificados, e também a Libertadores da América. Vai ser assunto no próximo bloco, aqui no Canal Esportes. Voltamos já. Você tem visto que a Lagoas teve a maior redução dos índices de violência do país em 2015. E o governo do estado tem pressa para reduzir ainda mais. Maceió deixou de ser a cidade mais violenta do Brasil. As forças policiais trabalham integradas, com mais policiais nas ruas e mais tecnologia. Essa é a nova atitude. Por uma nova Lagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa. A vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e a NASP. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho. Celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa. Forte como o povo nordestino. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas. Notícias. Escola de Contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas. www.tce.al.gov.br A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Nos preparamos com excelência. Cuidamos de cada detalhe. Trabalhamos duro. Nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das quatro melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro, em quatro categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico doutor Arthur Gomes Neto. CRMAR 2503. CRMAR 2503. Canal Esportes. E ontem tivemos jogos pela Copa do Brasil. Fase de classificação. Segunda fase, na verdade, da competição. Ontem, em uma das partidas, nós conseguimos buscar os gols para que você... Os gols não. O gol para que você possa ter acesso aí para você poder acompanhar. Outro jogo que nós tivemos ontem foi o Operário. O Operário e o Paysandu. O Operário venceu pelo placar de 1 a 0. Tá certo? E ontem o Ceará enfrentou o Joinville. Vamos dar uma olhada então no gol da vitória do Ceará? Vamos ver. Gol da vitória do Rosão, adversário do CRB, no próximo sábado na Copa do Brasil. Aí o chute cruzado. O jogo foi na Arena... Na Arena Castelão, em Fortaleza. E o Ceará conquistou a vitória, consequentemente, conquistou a classificação para a próxima fase da competição. Foi um chutaço, né? Violentíssimo chute. O Ceará conquistando aí essa vitória. O passe em profundidade, diagonal pelo lado esquerdo. E a conclusão da jogada também de perna esquerda. Acabou sendo aí o gol que definiu o placar. 1 a 0 para o Ceará. Lembrando que o Ceará joga no próximo sábado, aqui em Maceió, contra o CRB. Jogo marcado para as 4 da tarde, pela segunda rodada da Copa do Brasil. Ontem também nós tivemos Série B do Campeonato Brasileiro. Mas antes de entrarmos na condição, vamos dar uma olhadinha nos jogos da Copa do Brasil, previstos para esta quarta-feira. Muito futebol. Atlético Paranaense e o Dom Bosco do Mato Grosso. 7 e meia da noite, o horário do jogo. Chapecoense e Paraná. Segundo jogo também entre as equipes. Esse é o jogo da volta. Vasco e CRB também às 7 e meia. Em São Januário. Botafogo da Paraíba e River do Piauí, 8 e meia. Bahia e América Mineiro, às 9 e 45. Flamengo e Fortaleza, também às 9 e 45. Falando em Flamengo, ontem o técnico Muricy Ramalho, durante o treinamento, passou mal. Teve, na verdade, os batimentos cardíacos dele, para ser bem mais sincero na coisa, bem claro para você. Quando se fala em arritmia cardíaca, as pessoas pensam logo, poxa, vai morrer. E tem gente que confunde. Arritmia cardíaca com infarto. Não foi, tá certo? Foi um processo desacelerado no coração. O batimento ficou alterado, os batimentos cardíacos. Precisou de um atendimento, precisou ser deslocado para um hospital para passar por um processo de observação. Consequentemente, uma triagem. E ele está fora, vetado, das atividades por uma semana. Só vai comandar os treinamentos do Flamengo, novamente, na próxima semana. O técnico, por precaução. Isso não significa que o rapaz vá morrer. Porque quando se fala em arritmia cardíaca, as pessoas pensam logo, eita, o caso do Serginho, que morreu em campo, no São Caetano. Todo mundo pensa nessa história. Vamos com calma, com a notícia. Tá certo? A notícia não é nesse sentido. Então, a ideia é passar a informação de maneira precisa, né? Uma alteração nos batimentos cardíacos. Eu posso ter, você pode ter, qualquer pessoa pode ter. Muitas vezes você sente o coração batendo de forma, né, diferente. Aquilo ali pode ser considerado uma arritmia cardíaca. Então, é preciso você fazer um tratamento, uma avaliação médica, para poder entender a coisa. E o que aconteceu com o Maurício Ramalho foi justamente isso. Batimento cardíaco alterado, ele se sentiu mal e acabou indo para o hospital. Para não supervalorizar a notícia, que eu acho isso aí uma tremenda sacanagem, sabe? Eu acho isso aí uma tremenda bobeira. Quando o cara está com a condição de ter o microfone e levar a informação de maneira... Fazer oba-oba com a informação. Fazer a notícia de maneira precisa. Claro, para você. Bom, vamos lá. Falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos jogos também, né? Série B em andamento, abertura de mais uma rodada da competição. E o Náutico, rapaz, jogando em casa. Nós temos aqui alguns jogos já separados para você. E o Náutico teve a oportunidade de jogar na Arena Pernambuco. E venceu o Vila Nova pelo placar de 3 a 2. Jogo que teve algumas expulsões. Vamos dar uma olhadinha. Acredito que esse material tem áudio aí, viu, produção? Vamos tentar aí para ver. Se tiver. Entendeu, né? Aí o primeiro gol da partida. Olha o bate e rebate. A defesa ali do... Do Náutico cortando errado. E o Vila Nova fazendo 1 a 0. Bola entrando mansamente para o gol. Estádio vazio, né, gente? Não estava portões fechadas, não, viu, o jogo, não. É a torcida do Náutico que não está confiante mesmo no time. Tem lá um grupinho lá no meio, né? Estádio vazio. O Náutico empatou com essa cobrança de falta. Virou com a cobrança de pênalti. Fez 3 a 1 depois dessa saída errada no segundo tempo. Uniforme bonito esse do Náutico, né, rapaz? Vermelho e branco ali. Em listas verticais. Muito legal. Gosto muito desse uniforme do Náutico. Lembra muito o Bangu naquela época, né? Na época mágica. O futebol carioca. E o Vila Nova ainda diminuiu, mas o placar foi esse mesmo. 3 a 2 o resultado final. O Náutico vencendo, jogando em seus domínios. No outro jogo, o Bragantino jogou em casa e perdeu de novo, né, rapaz? Esse jogo controlou o Verdense do Mato Grosso. Vamos dar uma olhada aí nesses melhores momentos desse jogo. Vamos ver. Vem o levantamento do Alemão. Para o meio da área, fura o Gabriel Leite. Tira de lá. Do jeito que dá o Luiz Otávio. Essa bola volta no Bragantino. Pera para o Zambi. Tirou o Luiz Otávio. Edson cita. Zambi dentro da área. Faz o passe mais atrás. Ele ainda batida para o gol do Alemão. Para fora. Passou muito perto da bola do lateral direito do Bragantino. Que visão de jogo do Zambi, né? Ele olhou. O Alemão ajeitou. O Alemão falou, deixa comigo. Deixa que eu chuto. Chutou. E levou muito perigo para o gol do Gabriel Leite. Alemão. Bom passo, Alemão Oliveira. Vem cruzamento para o Zambi. Defendeu o Gabriel Leite. Sensacional o goleirão do Luiz Otávio. Verdense. Se deu duas falhadinhas na hora de sair na bola. Olha a defesa espetacular que fez na cabeçada do Zambi. Gabriel Leite. Colocou para esse canteio. A bola é para o time do Bragantino. Foi ótimo a cabeçada do Zambi também. A cabeçou certinho. Alemão. Tirou o cruzamento. Para fora. Incrível a chance que perdeu o Thiago Santos. Revejo. Eleandro brigou. Conseguiu ficar com a bola. Meteu um bolão aqui na direita para o Alemão. Estava impedido, né? Aparentemente ali o Thiago Santos estava à frente. Sorte do bandeira que ele perdeu. Ele isolou essa bola dentro da pequena área. Mas em sete minutos o Bragantino criou quatro boas oportunidades. Você vê que agora o Luverdei... Tentou o passe lá no meio. Chegou o Bruno Pacheco. Essa bola sobra no Hugo. Hugo. Se livrou. Bateu para o gol. O golaço. Gol. Dulo Verdense. 17 é a camisa dele. Hugo é o nome dele. Um golaço em Bragança. Vem o cruzamento. Tirou o Douglas Silva. Essa bola voltou no Regis. Ele faz o passe no meio. Até que ela chega no Hugo. Olha a limpada que ele dá ali para cima do Douglas Silva. Fuzilou. O Felipe acordou a turma hoje em Bragança. A bola nem encoscou. Pois é, né? Essa cidade, Bragança Paulista, eu tenho um carinho, cara. Eu fui para Bragança Paulista em 2011. Eu não vou dizer que moraria fácil, não. Porque quando você passa um certo período em algum local, você fica meio que entediado, né? Você não se adapta. Mas que cidade agradável essa. A cidade da linguiça, viu? Essa daí. Bragança Paulista, tudo muito limpinho. Cidade que não tem... Na época que foi em 2011, não tinha motoboy. Nem táxi tinha na cidade, para você ter ideia. Coisa muito legal, né? Acho interessante, assim. Muito arborizada. Umas casas bonitas também. Coisa muito bonita mesmo. E o estádio também, né? O estádio Nabiabi... Nabiabi Shadi, né? O estádio do Bragantino. E muito bonito, muito bem cuidado também, por sinal. Bom, vamos dar agora uma passada no campeonato, trazendo as notícias aqui em Alagoas. O CSA ontem anunciou um pacotão de reforços para a Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha, então, nesses nomes que a direção azulina contratou, né? São 13 jogadores no total que o CSA está aí trazendo para reforçar o elenco na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Vou colocar os nomes na tela. O goleiro João Paulo, ex-Santa Rita. O lateral direito Denilson, ex-Maranhão. O zagueiro Camutanga, que no CSA vai se chamar Cleibson. O cara muda, vai para time grande e aí muda logo de nome. É ex-Camutanga, né? Ex-Camutanga. Agora é Cleibson no CSA. Até porque a gente sabe que, poxa, o cara vai chegar na seleção brasileira com o nome de Camutanga. Isso aconteceu em 1950, né? Agora não. Futebol moderno não é isso. Isso é sempre o nome e sobrenome, Daniel Alves, né? Não é isso? Alguns jogadores eles se mantêm com... Davi Luiz, Thiago Silva. Aí você de repente leva um Camutanga para lá e fica difícil, né? Tem que mudar de nome, né? Então Cleibson acaba agora sendo o zagueiro do CSA, ex-Santa Rita. Lateral esquerdo, Rairo, ex-Uberlândia. Tem outro jogador que daqui a pouco eu vou dizer também, viu? Os volantes, Everton Heleno, ex-Asa, belo também jogador, jogou bem o Campeonato Alagoano. Eliseu, ex-13. Olha, Valfredo. Não sei não, Valfredo. Ex-Sampaio Correia. Marcos Antônio, aquele mesmo que jogou no CRB, no Asa, estava no RT de Minas Gerais. E o Zé Matheus, que estava na base do Palmeiras. Manuel Chuva, que jogou bem o Campeonato Alagoano também pelo Santa Rita. O nome do KT é Katedizium, uma coisa desse tipo. É um nome estranho. Aí o cara simplificou, KT, aí foi para o CSA, tá vendo? É isso aí. Ex-Murici, Kelvin, ex-URT de Minas Gerais. Igor, ex-Aimoré. E Taubaté, ex-Santa Rita, são os contratados pela direção do CSA. Isso é brincadeira com a questão de nome, porque eu brinco muito com essa situação. Quando eu comecei na comunicação, as pessoas falavam que Videran Araújo não ia para canto nenhum. Muda esse nome, Videran Araújo não vai dar certo. Essa questão de nome, o que fala mais alto é a capacidade, a qualidade, a competência. E os que permanecem na lista? Vamos lá, do CSA para a Série D. Goleiro, Jefferson. Lateral esquerdo, Rafinha. Zagueiros, Leandro Souza, Douglas Marques e Xandão. Os volantes, Choco, Jean Kleber e Panda. Os meias de Díra, Bismarck, Cleiton e João Paulo e o atacante Cauã. Não fica nem Rafael Oliveira, não ficou o Denner, os atacantes, o Cauã. Então, o CSA, com 27 jogadores, deve fechar uma lista com 30 para poder disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Está aí a foto do Raimundo Tavares, presidente do Conselho Deliberativo do CSA, ontem, durante entrevista coletiva, que confirmou essa permanência desses jogadores azulinos. Azulinos, o CSA montando um grande time para a Série D do Campeonato Brasileiro. E para fechar o canal Esportes de hoje, vamos às manchetes da Gazeta. 81 anos de tradição, credibilidade, a Gazeta que você já sabe, né? Sempre encontra nas bancas muitas notícias e muitas informações relacionadas ao esporte. E no caderno de esportes da Gazeta, desta quarta-feira, tem muitas notícias relacionadas ao confronto entre CRB e Vasco, hoje à noite, pela Copa do Brasil. Vamos dar uma olhadinha, então, nesse material? Da Gazeta, para que a gente possa trazer aqui a informação que circula nas bancas, nos semáforos, na manhã desta quarta-feira. E, claro, você aqui no canal Esportes não perde um só detalhe. Vamos voltar classificados. É o que promete o atacante Neto Baiano do CRB. CRB que enfrenta o Vasco hoje em São Januário, precisando da vitória. O Mazola não deu pistas em relação ao time, mas, se repetir a formação do primeiro jogo, o CRB deve começar a partida com Juliano, Bocão, Aldalho, Jussane e Diego, Olívio, Rivaldo, Magrão e Luíde, Daxon, Neto Baiano na frente. Esse deve ser o CRB para enfrentar o poderoso Vasco da Gama. Mais de seis meses que não perde para ninguém. Seis meses que não perde para ninguém. 27 jogos de invencibilidade. Tem hoje no elenco o melhor meio-campista do Brasil, chamado Nenê. Tem no gol o melhor goleiro do Brasil. Isso é garantia? Chamado Martins Silva. É garantia que o CRB está eliminado? Porque o cara ouvindo o repórter falar um negócio desse, ou um apresentador, o CRB não deveria nem ter viajado para o Rio de Janeiro, diante de tanto baúba criado. Vasco é favorito? É. Mas o CRB em campo tem possibilidades. Eu já vi muitos gigantes, né? O Davi, por exemplo, vem sendo Golias por diversas vezes no futebol. Isso acontece constantemente. Então, vamos torcer que o Davi hoje dê uma bela lição no futebol e derrote o Golias, o gigante, em seus domínios. Tá certo? Vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes. Corinthians e Palmeiras observam o jovem atacante argentino, Martim Benítez. Destaque do Independente. Quem traz essa informação é o Diário Olé, principal jornal da Argentina, tá? Ontem o Vasco fechou o empréstimo do volante William Oliveira até o fim do ano. Ele chega, após se destacar, no Madureira, do Rio de Janeiro. CSA anuncia 14 contratações. FAF explica novo protocolo da CBF, que vai limitar as ações da imprensa nos jogos. E tá certo isso. Tá certo. Porque tem muito maluqueiro que utiliza microfone de imprensa pra tá tirando foto com o jogador e tá fazendo dietagem lá com o jogador de futebol. Tá certo. Tá certo. Não adianta o cara ficar com choro, não, agora não. A Asa faz coletivo e já Elson começa a definir a equipe. Pato até 45 dias, né? Para dar uma definição nesse procedimento dele de transferência. E pra gente fechar, jornal revela planos do Barcelona. Muricino comanda o Flamengo no time do Flamengo hoje à noite. Nem nessa semana comanda treinamentos. Foi recomendado pelos médicos. E a Arena da Amazônia inaugura anéis olímpicos amanhã. Essas são as informações da Gazeta. E assim nós vamos encerrando o Canal Esportes desta quarta-feira. Amanhã estaremos de volta. Eu te espero a partir das oito. Vamos dar um panorama geral, principalmente desse jogo entre Vasco da Gama e CRB, hoje à noite pela Copa do Brasil. Um grande abraço pra você. Até amanhã. Valeu. E aí